oi gente aqui estamos para mais um vídeo já que trazemos para vocês um vídeo de roblox como sempre né então a foto do meu computador novo é legal é o antiguinho com o olho azul engraçado isso meu deus tem que fazer outra coisa calma aí tem que dar control para ficar menor a tela lá senão não vai dar certo ó o da control gente eu não tô na eu tô narrando tá então se eu falo algumas coisas que nem ela da vez do vídeo é porque eu tô gravando mas eu já tô recorde aqui tô tô narrando de novo e a gente vai gravar o vídeo de sonaria faz um pouquinho de tempo que a gente não grava um vídeo desse mas bora gravar de sonaria velho bora lá bora lá deixa eu ver se tem você vai ver pegar já não tem bora bora logo que o meu computador antes não tinha isso gente do que eu jogo sempre mas não tem isso isso aqui é o computador da minha mãe né que ela não gosta de aparecer nos vídeos e ela tem um canal aí tá ela tem um canal no youtube mas não é como o meu então acho que vocês não vão achar interessante e hoje eu toquei fogo aqui em uma coisa toquei fogo em jornal só com uma lupa para vocês verem como luta é um treco perigoso e bora esperar a rota vai apertar aqui tab depois né tem que carregar aqui o treco aí já apertei ah não esse jogo não pode apertar tab porque aparece na hora de desaparece né nossa faz tempo que eu não jogar esse jogo aí fazia tempo nossa bora lá nossa essa criatura é tão legal mas eu não gosto mais dessa criatura mas um personagem bom pra você farmar é o humano aí desse jogo que é humano porque ele é onívaro e onívaro ajuda a coisa demais mas a única coisa ruim dele é porque você não pode fazer já aqui ah vocês queriam nunca atirar assim eu faço todas as notificações vou aproveitar para falar e sim porque eu não tô jogando mesmo aí ó ó ó olha o jefe o jefe o jefe não é isso é porque botaram um bicho assim tá deixe pra lá bora lá vou vender todos na deletar vai botar a gente nesse vídeo eu vou conseguir esse bicho que tá aí na capa sabia é rapaz consegui vocês duvidam né vocês duvidam né que eu vou conseguir esse bicho rapaz vai duvidando que eu vou conseguir bora lá ainda vou conseguir no gente eu não olho quando eu consigo alguma coisa quando eu vou perguntar aí eu vou escolher um personagem esse eu nunca vou escolher muito feio só continuar com esse porque novas gachas né esse aí é até que legal velho isso aí é legal é legal é legal é esse aí nossa é gente bicho aquático carnívoro ou herbívoro não escolha que é muito difícil de sobreviver difícil mesmo pra caramba porque é o mar né é o mar você pode se perder muito rápido entendeu eu recomendo você usar de bicho onívoro pra ir no mar porque senão vai ficar meio meio uma coisa que ninguém vai gostar não eu gravo vídeo só domingo tá eu gravo vídeo domingo então eu já vou gravar porque esse é o melhor computador da casa o que eu tô usando que o melhor computador da casa de verdade é não dá pra jogar com ele tá não dá pra jogar vou esperar eu vou fazer aí meu personagem tá tudo preto aí eu escolhi algum branco pra fazer ali e aí eu tô com o vini gente aí eu tô com o vini meu colega aí de escola pronto agora sim bonitão meu bicho calda aí agora eu acho que eu vou botar no chifre vamos esperar ah que 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 é que eu boto aí pra jogar que não me lembro não me lembro de nada mesmo né vai esperar aí vai carregar uma roletada e aí eu tava gravando esse vídeo de manhã então se lagar um pouquinho mais é porque é de manhã podia ter reiniciado pôr já ter comida né Boa, não vai me pegar Sai daí Sai Não é dois pulos, é só um Burro Muito bom Não, não, não Vou até porque voar nesse jogo É muito difícil Então não é culpa minha É muito difícil voar nesse jogo Na real, muito difícil mesmo Deu uma largada ali brava Mas não foi nada de mais não Engraçado que eu acabei de nascer E ainda tá bom Nossa, que legal Bora voar, voar Pra bater, bater 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 Ai Para Bater Voar E voar Para Bater E voar E voar Voar E voar E voad Voar E voar Voar Para appliquer V V amount Voa V Tô sem estamina Tem que carregar, né? Tá carregando ali Tá assim Cês não sabem como é que é chato Ficar narrando alguma coisa E eu aí Tô procurando o vídeo, deixa eu ver Nossa É legal gravar, mas narrar é chatinho Então bora ver o que vai acontecer Porque eu não sei o que vai acontecer Na real, não sei o que vai acontecer Aí eu vou sair da água Bora voar, voar, voar Eu quero evoluir nesse jogo bem logo Evolui Agora evoluir Nesse joguinho Nossa, é chatinho Eu vou narrar Comei, comei Nossa Ai voei Tô vando Tô vando Sacar Nossa Nossa Bora esperar Chegar lá Tem um tracinho aqui Tem um tracinho indo Tracinho Tá indo Bem devagarzinho Bem devagarzinho Conseguir uma criatura Consegui uma criatura repetida Eu consegui um repetido Eu consegui um repetido Que é humano Eu quero que esse tracinho chegue logo no final Nossa Tá quase chegando no final Ainda faltam duas linhas Pra ele chegar no final Nossa Compre nossos livros também Essas coisas E tenta se inscrever no canal Pra gente fazer uma live Ou live Como você quiser Passou já bastante Essa linha Tá quase chegando no final 21 minutos Nossa Nossa Atenção não para Não para Tá correndo lá Nossa Não, não O Vini tá me batendo Pra gente Pra ele ver Sou eu mesmo Disse pra ele não me bater Porque eu era pequeno Não, não Para Aí eu disse pra ele parar De me bater Não Esse nem é Vini E eu achando que era ele Acho que eu só queria mesmo Se defender Porque o cara é largado Aí não sabia os comandos Ficou Defendendo Eu achando que era Vini Aí Agora sim Que eu achei Vini Esse que é Vini Esse é azul Nossa Tá chegando Tá chegando Tá chegando Para ver Tão 40 cogumelos Ali Eu só posso jogar esse jogo No domingo Porque Esse jogo Larga Demais 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 Mesmo Demais Larga Demais Então Eu prefiro De um computador Novo Para conseguir Jogar Esse jogo De um pouco evoluir depois, um pouquinho depois, o vídeo tá quase acabando e eu tô aqui, 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 esperando o vídeo acabar, aqui eu tô na paciência, paciência, ah, o vídeo acabar, falta só mais uma barrinha, uma barrinha, é se ele completar mais essa e mais outra, meu Deus, que tracinho lento, eu quero que o tracinho vai mais rápido, porque se eu pular o vídeo pra vocês, eu sei que vocês não vão gostar, porque quem vai querer que o vídeo fosse pular, então, eu vou ter que ficar aqui, esperando, esperando, eu pedi pra vocês botarem no comentário, o vídeo já se foi inteiro, eu acho até divertido gravar, mas narrar é chatinho, gente, mas narrar é chato, demais, ah, eu perguntei pra Vini onde é que ele tá e ele tava bem aí, Vini achou que dava pra comer essa planta, mas não dá, aí eu perguntei, aí eu perguntei, vai dá, aí eu perguntei, ai eu perguntei, que dá dá! então eu espero evoluir... Aí agora a gente tá procurando comida, porque a minha barrinha tava quase no final. O jogo lá do jogo, o jogo lá gole trandantamente, tá, nossa a barrinha tá quase, tá quase velho, que legal. A barrinha daqui a pouco chegaria e só falta completar mais uma barrinha, aí começa a dar tchau. E Vinílio quer me matar pra conseguir comida, mas eu não deixo senão a gente vai se perder, vai ter que se achar de novo. Tá chegando, tá chegando a barrinha, tá chegando, daqui a pouco acaba. A barrinha... Pronto, só falta uma linha pra barrinha chegar lá no final. No final do vídeo eu vou conseguir o bicho ali roxo. Vocês vão ver que eu vou conseguir o bicho roxo na roleta. Aí a gente foi envenenado. Entendeu? Aí a gente foi envenenado. Entendeu? Aí, tá vendo a gotinha? É porque a gente foi envenenado, aí a gente vai começar a tomar dano sem nada. Pelo que eu sei. Ele foi envenenado agora. Aí eu decido reiniciar porque eu vou comprar outro bicho. Deixa eu ver aqui. Nossa. Tá. Aí eu tô com muita pouca vida, porque eu tô com muita fome. Aí eu decido reiniciar pra dar comida pra Vini. Aí quando a gente achou comida. Vai, corre, corre, corre. Aí a gente tá comemorando tudo. 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 Comemorando todo mundo. Tá comemorando tudo. A gente tá comemorando. Aí tava ali dentro. Aí eu não sabia como é que a gente ia chegar ali dentro. Ali. Aí a comida tava bem ali. Ali dentro. Ali ó. A comida. Mas não tinha nada. Era a comida debaixo da terra. Aí. Apareceu ali pra comer. Eu vou comer. Claro. Pra beber. É. Bora comer. Bora comer. Eu não consigo comer. Aí ó. O sangue saindo. O sangue. O sangue. Foi eu. Morrer. Minha vida tá acabando. E o vídeo acabou. É gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.